Começa hoje o vosso mês de leto E os vossos filhos os louvando estão Aceito a Virgem a voz do nosso afeto O canto puro de nossa afeição Flores trazemos neste grande dia Para deixá-las sobre o vosso altar E em troca das flores virgem criada E nos alunos o vosso termo olhar São rosas brancas que vos ofertamos O nosso afeto transbordando em flor São rosas loucas que aos vossos pés deixamos Com expressão do mais profundo amor São rosas loucas que aos vossos pés deixamos Com expressão do mais profundo amor Com expressão do mais profundo amor Com expressão do mais profundo amor Com expressão do mais profundo amor